Oi, você quer trabalhar com encáustica, mas está achando que dá muito trabalho fazer tudo? Eu tenho uma solução. Você pode trabalhar com encáustica usando já as encáusticas pigmentadas que eu tenho aqui para você. Olha que lindas. Posso te mandar assim, ó. Você escolhe as cores que você quer. Eu mando para você, para a sua casa. A Hannah também gosta de encáustica.